A CIDADE NO BRASIL 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 O DRÔNC few A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E DEMOS E aí 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 Nossa vidinha tá melhorando, né mãe? Graças a Deus, filha! O Alfredo foi aumentado e você também. E eu com as minhas costurinhas, né? Eu acho que agora vou poder fazer vestibular. Faça sim, filha, faça. O que foi, filha? Nada. É que às vezes eu penso que não adianta a gente querer muito. Não me enxonar demais. Por quê? Por quê, filha? Porque eu acredito que exista uma outra vida além da... Minha filha, você me assusta. Você não acha que você ainda é muito jovem pra estar pensando nessas coisas? A senhora não acredita, não é? Não é isso. A gente nunca sabe, mãe. Eu acredito sim, Mocimar. Eu acredito em Deus. Adélia, logo mais na hora do almoço nós vamos fazer inscrição pro vestibular. Você já pensou? Eu trouxe todos os documentos que eles pediram. E você? Ih, os meus estão na bolsa desde ontem. Letras mesmo? Letras. E te digo mais, hein? Vou fazer especialização em português e inglês. Eu também. Pronto. Olha o seu. Vamos, vamos indo. Oh, a janta já está pronta. Está sim, seu guloso. Não vai esperar sua irmã? Ela ainda não chegou? Mamãe, Alfredo. Já chegou. Adivinhem o que é isso? Adivinhem? Diga logo, menina. Este é o recibo da matrícula pro cursinho. Eu vou fazer vestibular. Até que enfim vestibular. Eu não disse que você ia conseguir? Eu estou muito feliz. Então vamos comemorar sua felicidade. Comemorar? Claro, maninha. Você merece. Vamos jantar fora. Oh, meu Deus. Vamos buscar a Adélia. Será um prazer. Recebi o pagamento hoje. Ah, mas o jantar está pronto. Cara, fica pro almoço de amanhã. Vamos se arrumar. Quero todo mundo comer lá a roupa, tá? Boa noite. Jantamos bem, né? Muito bem. A comida desse restaurante é muito boa, não? É ótimo. Meu Deus, tanta gente à noite na rua. É verdade. É. Agora nós duas vamos fazer parte dessa gente. Ah, é verdade. Todas as noites. Como assim? Oh, mamãe, o cursinho não é à noite? Ai, mesmo. Olha o Alfredo. Oi. Alfredo. Tem uma surpresa pra você. Você quer tomar alguma coisa? Não, obrigada. Não quer? Mas que surpresa você... Eu é que tenho uma surpresa pra você. O que que é? Arranjei um emprego lá no lugar onde eu trabalho, tá bom assim? Alfredo. Ai, quanto é que eu vou ganhar? O que que eu vou fazer? Calma, calma. Vamos por partes. Você vai trabalhar como gravador em processamento de dados. Gravador em processamento de dados? Mas peraí, eu nunca fiz isso. Eu não sei como é que é. Eu não tenho a menor ideia. Mas vai aprender. Quer dizer que eu vou perder uma colega de trabalho? Peraí, você poderá perder uma colega de trabalho. Mas uma amiga não se perde assim. Então, como é que a gente faz? Bem, amanhã você não vai trabalhar, tá? Nós vamos sair de casa juntos. Tá bom? Falou? Vamos combinar? Vamos embora. Tudo certo aí, tia. Tá bom. Obrigado. Olha, eu trabalho ali no terceiro andar. E você vai trabalhar lá no vigésimo terceiro. Bonito, né? Uhum. É. 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 O prazer foi meu. Tchau, hein? Muito obrigada. Felicidades. Obrigada. Tudo de bom. Gente boa. Ah, eles são ótimos. Aqui é a sessão de processamento de dados. Onde você vai trabalhar. Bonito, né? Para você ver, parece meio complicado, mas você acaba acostumado. É. Oi, Jair. Oi, Jair. Olha a minha irmã. Você vai, muito prazer. Muito prazer. Como é que tá? Essa aí é minha irmã e você toma cuidado com ela, hein, rapaz. Te conheço, hein? Com licença. Ô, Marta. Essa é minha irmã. Muito prazer. Seja bem-vinda. Obrigada. 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 Mamãe. Ai, minha filha. Mas que surpresa. Oh. Que saudade. Que linda. Há quanto tempo, hein? Você é o da mãe, hein? Oi, minha querida sogra. Hum, sempre bonita, hein? Sempre essa simpatia. Fica aí com a sua filha que eu vou lá dentro tomar um banho que eu não aguento mais calor. Vai, 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 vai. Vamos entrando. E Alfredo e Lucimar? O Alfredo está jogando futebol com os amigos, como sempre, né? E a Lucimar está na vizinha, mas eu vou chamar... Não, não, não precisa. E como é que ela está? Ah, ela está ótima. Arranjou um novo emprego, vai trabalhar no mesmo prédio que o Alfredo e vai ganhar em dobro. Ai, que maravilha! E como é que ela está? Ah, ela está ótima. Como sempre, né? Tá bom, mamãe. Tá a Lucimar com aquela juventude e nem o namoradinho. Não, ela não é como as outras, minha filha. Ora, mamãe, só nessa cabecinha. Olha, olha, Lucineia! Puxa, mais três meses. Meu Deus, como você está linda. Ah, o interior fez muito bem pra você. Como é? Já arrumou namorado? Você sabe que não dá importância pra essas coisas. Ah, que isso? Virou freirinha agora? Vamos, meninas, vamos, meninas. Vou preparar um cafezinho com bolo pra vocês. Sua bomba! Você trabalha onde? Olha, eu sei que estou muito mais... Você é como mentira, é isso? Não dá, tá? Desculpa. Olha, eu tenho que trabalhar agora. Muito prazer, viu? Seja muito feliz, tá? Tudo certo. Olha, Lucimar! Já me disfarça. Hum, que grava, que pão, hein? Ai, justa, Lucimar! Botando as manguinhas de fora! Só dois! Espetacular! Oi, pessoal, bom dia! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Vadião, eu vou tirar uma coisa, não vou faturar, esse tipo de fácil, fácil, fácil. Isso é, seu tipo de aí, senhor. É, não, é melhor. É, não, não, é melhor. Você vai lá, não. Tá, tá, eu não ganhei dessa vez. É, rapaz, foi dois a um e não teve jamais. Isso é tudo bem. Composta, sabendo? Tudo bem. Você está preocupada? Eu também. Estou um pouco atrasada. Tchau. Obrigada. Bom trabalho. Olha, você pode vir me fazer isso aqui. Wera, o que você está fazendo aqui? Ah, sabe, é que eu queria falar com você... Eu queria pedir um favor para você. Sabe, Avamar... Lucimar. O meu nome é Lucimar. O que é? Sabe, eu estou gamado pela Marina. A moça do vigésimo quarto? É. Você é tão amiga dela. Podia me dar uma força. Uma força. Ela é minha colega, mas acho que você que deveria falar com ela. Lucimar, né? Sabe, Lucimar, é que... Você vê, essa lenga-lenga já dura três meses e... Não dá certo. Tudo bem, eu posso dar uma força, mas... Fala com ela. Tenho certeza que vai dar certo. É... Eu... Ah, gente, nós estamos atrasados. É, é, mas... Tudo bem, vamos lá. Vou falar com ela. Zero, zero, quinhentos e vinte. Ok. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ei, segura isso aqui. Você, hein? Todo dia chegando atrás. É, o trem, rapaz, o trem. Ah, o trem, é. Sei, sei. Bom dia. Bom dia. Cheguei atrasada, né? Oi, Lucimar, vai ditando os números aqui pra mim. Faça um avô. Tá bom. Os números. Sessenta e cinco. Você está feliz, Lucimar? Por quê? Quem era aquele garotão, hein? Que garotão? Aquele cara que você estava conversando ontem, ele é um pão, viu? Eu não reparei. Ah, não? Interessante. Até parece que você é diferente. Diferente por quê? Poxa, se fosse eu. Imagina. Cada um age como quer. Gente, vamos parar com isso. Vamos trabalhar? Eu acho bom. 97R. Ok. 01D. Ok. Pois é, pois é. Realmente muito engraçado. Renata, faça a voraz. Vamos primeiro. Tá subindo? Eu quero descer. Por favor, senhor, não mande meu título para o protesto. Dê-me uma chance de mais alguns dias. Não me interessa. Eu já lhe disse que esse caso é com o meu advogado. Mas é com o senhor. Por favor, eu vou ficar arruinado. Não faço concessões a ninguém. Pois sim. Descendo. Olá, gente. Vem. Como vai? Tudo bem. Olá. Olá. Ei, Jair. Amanhã nós vamos lá, tá? Tá legal. Tudo bem. Tchau, velho. Até amanhã. Senhora, por favor. Tchau, velho. Tchau, velho. Ah, olha lá o Jair, lá. Vem aqui, Jair. Até logo, pessoal. Tchau. Tchau, Marcos. Vai ver. Senta. Vou levar o papo. No ar tem alguém para você. Tchau, tchau, tchau. 样. E então? Então, eu resolvi falar com ela. É Ant então o que resolvi falar com ela. Eu fiquei esperando por ela e e quando ela vinha na minha direção pintou um carinha e ele se beijar郹 saíram abraçados. Eu acho que deve ser um caso dela, meu namorado não, Jair. Olha, às vezes as aparências enganam. Né? Bom, mas de qualquer forma no que você que foi Ela cortou a minha, completamente. Poxa, Jair, o que é isso, rapaz? Vai ver, não é nada disso. Toma um negócio aí comigo, para. Obrigado. Prefiro não tomar nada, não. Eu vou embora. Vou dormir. Boa noite. Tchau. Tchau. Poxa vida. Sabe, eu nunca vi um rapaz tão tímido quanto o Jair, sabe? Ele gosta da moça, só isso. Abelha, nós temos que ir embora. Você paga aí, tá, mano? Tá, eu pago. Mesquita, a cota. Tchau, 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 tchau. Oh, cara. Não diz uma coisa, Lucia Mar? A comida daqui é boa? Dá para quebrar o galho. Oh, companheiro, a conta, por favor. Que é, Jair? Vai terminar de almoçar? Não, eu perdi a fome. Ah, sim. Você sabia que o Jair gosta de você? Sabia. Eu também gosto dele. Mas ele nunca veio falar comigo? Mas é porque ele é muito tímido. Além do mais, ele está com raiva porque ele viu você saindo com um rapaz. Quem era? Era teu namorado? Não, eu não tenho namorado. Era meu primo. Como é que é, o gamadão? Vamos trabalhar. Não, não é legal. Está na hora. Vamos embora. Vai, vai na frente, por favor. Vamos lá. É legal. Jair? Jair? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Lucimar, eu queria te dizer que você foi muito legal. Obrigado, hein? Que isso, Jair? Foi um prazer. Você sabia, Lucimar? Se não fosse você, esse bola murcha aí não tinha conseguido nada. Não é benção. Sabia que aquele rapaz que veio buscar a Marina era primo dela? Sabia. Não te falei que as aparências enganam? Puxa, eu estou muito feliz. Eu estou muito contente mesmo. Muito obrigado, Lucimar. Que isso. Regina? Ah, Lucimar, deixa isso para amanhã. Vamos embora. Não, deixa eu terminar essa parte que amanhã eu vou faltar. Faltar? Pois sim, já avisei. E a festa da Dorinha? Você não vai faltar, vai, Lucimar? Já está tudo combinado. Depois do expediente, vamos todas para a casa da Dorinha, hein? Não é? É sim. Lucimar, a festa vai ser legal. A Dorinha convidou os rapazes mais bonitos deste prédio. É, eu sei que vai ser muito legal, mas amanhã eu tenho um compromisso sério com a Adélia. Justamente amanhã, por quê? Claro, eu tenho que previdenciar toda a documentação para fazer matrícula na faculdade. Ah, eu fui aprovada, gente. Ah, então é, gente. Olha só. Parabéns. Tchau. Obrigada. Obrigada. Graças a Deus, gente. Pois é. Olha, se amanhã eu estiver disposta, eu dou uma passadinha lá, tá? Tá bom. Até amanhã. Tchau. Obrigada. Tchau, Lucimar. Até amanhã. Tchau. Então, você vai mesmo fazer o cursinho, hein? Uhum. E eu vou fazer o melhor, hein? Agora vamos lá, que eu quero passar na casa da Débora. Ah, você vai lá? Então dá os parabéns para ela. Ela lutou, lutou, mas conseguiu, não? Tchau, véia. Tchau. Escuta, você não quer um bolinho? Ai, vou. Tchau, filho. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Até amanhã. Tchau. 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 Ei, quer dizer que você está certo com a garota? Só, né, Marcos? Ah, malandro, hein? Ela é um amor de menina. Tá certo. Até amanhã. Ela vem vindo aí. Tchau. Tchau. Oi. Oi. Namoradinha nova. Não me goza, né? Tchau. 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 Oi. Olha, agora não vai. vai dar para a gente conversar, porque o meu pai vem vindo aí. Mas amanhã às 7h30, tá? Ah, amanhã. Tudo bem? Então, a gente espera às 7h30 em ponto. Oi, pai. Olha, esse é o Jair e esse é o meu pai, tá? Até amanhã, então. Até amanhã. Olha, menina legal. Depois a gente conversa com a mulher. Não, Jair! Jair! Ô, Teri, como é que é? Traz o homem aí! Traz o homem aí! Traz o homem aí! Muito prazer! Como é que está? Tudo bem? Claro! Puxa, mas vocês estão mandando ver mesmo, hein? Hoje não é dia disso não, rapaz! Não é dia de trabalho! Beber tudo isso numa quinta-feira! Mas é meu aniversário! Ah, bom! Olha aqui! Vamos levantar um brinde! Tem uma coisa, tem uma coisa! Vou tomar uma só! É, claro! Quer tomar uma só! Bom, então pessoal, um brinde aqui ao aniversariante, que hoje completa mais uma brinde! É isso mesmo! Felicidade! Vamos levantar o brinde aí! Mas foi mesmo! E agora mais uma pra nós! Olha aqui! Você está meio gravado mesmo, né? Está apaixonado, né? É bom isso! Meio da mata! É que meio da mata, rapaz! Eu estou inteiro! Essa menina, a Marina é um negócio! Olha o Marina! Eu conheci uma Marina! Ou você conheceu ela! Não é essa não! Eu vou te falar um negócio! Eu vou te contar a história! Olha aqui, moçada! Sem contar a história! São duas e meia da manhã! Eu preciso fechar! Ah, viu? Mas o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai descansar! Vai descansar! Que eu também preciso de mim! Não é isso, pô! Vai, vai! Você tem razão! Amanhã é muito importante! É um compromisso! Ah, sim! Vem cá! Parabéns! Vai, homem! Obrigado! Bora! A gente cruza aí, tá? Tá! Foi um prazer aí! É um prazer! É um prazer! Tchau, mãe! Tchau! Pode me telefonar? Não sei, filha, se der jeito, né? Tá bom! Telefonar pra quê? O que é que estão tramando, hein? É que o filhinho da Dona Clara está hospitalizado, e como ela trabalha de manhã, eu vou ter que ficar com ele até uma hora da tarde. Ah, bom! Eu só queria saber! Tchau! 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 Vão com Deus! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Já vai! Não vai trabalhar? Todo mundo já foi! Ah! Tchau, tchau! Sete e meia? Mas como? O relógio não despertou, pô? Claro que despertou. O senhor é que não ouviu. Oi, Marina. Fala aí, Marina. Tudo bem? Oi. O que é? Tudo bem. O que foi? Tá chateada? Tava esperando alguém? É. Tava. Tudo bem? Não se convine se não ganhou, hoje vem amanhã, tá? Fica chateada não. Oi, gente. Ai, gente. Que elevador de morre. Daqui a pouco eu desci. Olha, onde? Espera aí. Onde? Oi. Tá todo dia, hein? É? É. Lucimar, você não sabe o que você perdeu, menina. A festa da Doninha estava bárbara. É como eu disse, se eu tivesse exposto, eu ia lá. Conseguiu toda papelada? Consegui. Que bom. Dá licença. Tchau, pessoal. Tchau. Manda. Bom serviço para todos. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Olá. Estava tudo ótimo, maravilhosa. Depois eu levo aquele cafezinho. Mais tarde eu pago lá. Bem gostoso, hein? Tchau. Bora. Tchau, Marina. Bom dia. Oi, bom dia. Lucimar, a Dorinha está louca da vida com você porque você não foi à festa. Se você soubesse o trabalho que foi para tirar os documentos... Tudo certo. Então está bom. Vamos trabalhar? Aham. Trabalhar? Faculdade? Você não pensa em outra coisa na vida, Lucimar? É mesmo. De fato, o que é que você pensa da vida? O que é que eu penso da vida? Eu vivo. Estudo, trabalho. Tento ser alguém. Só isso? E as diversões, onde é que ficam? É, a vida é curta, Lucimar. A gente precisa se divertir. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cuida disso! Como é que é? Sabe tudo! Bidu! Vamos trabalhar? Ei, pessoal! Que dia é hoje, hein? Sexta, primeiro de fevereiro Ainda bem que não é sexta às 13h Que bola! O... Malena! Ah! Senhor! Estes não pagaram, mande pro protesto E o senhor quer mais alguma coisa? Sim! Chame o boy! O garoto não veio hoje. Ah, não veio? Mande-o embora. Mas ele está doente, senhor. Não interessa. Mande-o embora. Sim, senhor. E você leve isso aqui pessoalmente na financeira. É muito importante e urgente. Não esqueça. Sim, senhor. Regina, liga o controle geral. Tá bem. Sônia, eu não sei o que está acontecendo. Essa daqui também não está funcionando. Osado. Marta, Marta, vem cá. O que foi? Parou tudo. Parou. Parou? É, parou. A impressora também parou. Pra que foi? E aí, vai? O povo! O povo! O povo! O povo! O povo! Eu não estou esquecendo! Eu não estou esquecendo! Eu não estou esquecendo! Não, não, não! Taxi! O que é que está vendo aí? O que é isso? O que é isso? Está todo mundo assistido aí, meu amigo. O prédio está pegando fogo! É mesmo! Para os invadios! O que é que está pegando fogo? O trânsito está complicado, né? É, mas complicado mesmo você vai ver lá. Mas o trânsito está ruim mesmo, né? É, deve estar tudo parado. E por quê? É, eu ouvi pelo rádio que está pegando fogo lá no Joelma. Joelma? É. Gente, tem um prédio pegando fogo. Vem ver. Meu Deus. É o Joelma. Eu tenho uma amiga que trabalha lá. Eu tenho uma amiga que trabalha lá. Eu tenho uma amiga que trabalha lá. Eu tenho uma amiga. Seus motores, é impossível! Seus motores, caíram do meu fiado! Eu quero sair daqui! Não! No meu fiado! Não! Para com isso! Para com isso! Calma aí! Não vai tentar lá! Vamos voltar! Não! 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 Vamos subir, vamos subir Eu tenho copo de celular, vamos subir Vamos embora Eu preciso falar que é uma mulher Sobe! Deixa eu colocar num campo Se eu tiver kalkồ... É isso mesmo, vem direto da macia Fiquem aqui eu vou do ladoХ Eu quero ver como é que tá Carrou! Mata! 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 Neste instante os bombeiros iniciam o resgate de algumas vítimas, porém até onde a escada Magirus alcança, porque do 22º andar em diante o fogo aumenta cada vez mais. No patamar do edifício está quase uma centena de pessoas apavoradas. E atenção! Uma das vítimas está tentando descer pela janela! Mata! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, não. NOOOOO! A Ciar saia daqui! Marta! 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 Não! Não vou pagar! Não aguento! Não! 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 Ah! Não! 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 Não, não, não. Não, não tem ninguém com esse nome aqui, mas lá dentro tem muita gente querida. Obrigado. Não, não posso. Não, não posso. Não, mãe, fique aqui. Fique calma. Não, não posso. Não, não, mexe. Não mexe. Isso. Policista. Aqui. Põe aqui com cuidado. Amigo, já identificou? Eu só estou procurando a mesma. Calma, moço. Moço, por favor. Ajudem aqui. Atende aquele lado. Então, meu filho. Não, não está, mãe. Não, não, não conta. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, até esta altura, até o momento, mais de que é essa aí. Olha a freca! Meu Deus, que horror! Que horror! Santo Deus! Não aguento mais, não aguento mais! Escuta, Dona Lucina, a senhora não quer descansar um pouco? Ô mãe, a senhora tem que calma, tá? Não quero nada, não! Vamos ao Instituto Médio Legal, por favor! Vamos lá! Não, mãe! A senhora! Não, esse nome não consta na lista. Mas existem ainda muitos corpos lá dentro que ainda não foram identificados. Os senhores, por favor, queiram vir comigo, sim? Posso entrar, é? Por aqui, por favor. Vamos verificar. Pode abrir. Essa. Identifica? Não, mãe. Não está, fecha. Abre a outra aí. Veja, hein? Pode ser. Também, não. Agora, pode abrir a outra. Calma, Alfredo. Calma, Alfredo. Calma, Alfredo. Calma, tudo isso passa. Calma, amigo. São coisas da vida. Mais tarde, calma, passe lá no escritório. Alfredo. 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 Você tem que ser forte. Você tem que ser forte. Você tem que ser forte. Lembre-se, a sua mãe está esperando a gente lá fora. É meu irmãozinho. É meu irmãozinho. Por favor, Alfredo. Você tem que ser firme. Sua mãe está lá fora. Não vão contar nada, mamãe. Mas como? Minha mãe sofre do coração. E agora, o que vamos fazer? Vamos procurar um pronto-socorro. Perto de um médico, eu conto para ela. Está muito bem. Mas você tem que ser firme, hein? Eu vou tentar. É isso aí. Vamos embora. Então, meu filho, você encontrou a sua irmã? Ela não está aqui. Nos informaram que no hospital perto daqui tem muitas vítimas de incêndio. Então, vamos até lá. Mãe? Senhor. Fique calma. Não se assuste. Eu estou bem. O alfabeto já identificou meu corpo. Então, você está... O que foi, mãe? Não foi nada, não. A senhora quer ver onde eu fiquei? Então, venha comigo. Vem aqui mesmo. Mamãe. O que aconteceu, mãe? Não. Vem aqui comigo. Não, não, não. Vem aqui. Não é possível. Não pode ser. Não estou entendendo. Você já localizou a sua irmã, não é verdade? Não, mãe. Eu não localizei, não. Pelo amor de Deus. Não minta para mim, meu filho. Chame o médico, Sérgio. Alucimar. Ele está no instituto mesmo. Não, não é verdade. Não, não é verdade. É assim. Ela está toda rasgada e suja dos círculos. novamente. Hauseira. Atenção. Vocês aí, no frente. Fiquem calcos. O fogo já foi dominado. Repito. O fogo já foi dominado. Fiquem calcos. Muitas vítimas. 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 Eu, eu gostaria de agradecer a todos vocês por terem vindo Hoje faz exatamente dois anos que tudo aquilo aconteceu Ora, velha, a gente te adora Eu sei que eu tenho que me conformar, eu sei, mas Ouça, meus filhos Eu tenho uma coisa muito importante para revelar a todos vocês Aliás, realmente muito sério E vai precisar muito da ajuda e cooperação de todos vocês O que é, mãe? Meu filho, eu quero ir até o Beraba falar com o Chico Xavier Vocês têm que dar um jeito, mas eu preciso ir até lá Ora, mamãe Eu preciso ir até lá, meu filho, eu estou ficando louca Eu não consigo mais dormir, eu fico pensando, pensando dia e noite Eu não estou aguentando mais, eu não estou aguentando Mãe, o que aconteceu? Abalou a todos nós Claro, a senhora é uma pessoa mais vitosa Suas reações são mais fortes, mas eu não E depois, mãezinha, você nunca acreditou nessas coisas, não é? A senhora tem certeza que viu a Lucimar? Eu vi a Lucimar, como estou vendo você agora Um momento Espera aí, eu não estou entendendo direito Olha aqui, eu posso te explicar melhor Eu e a Lucinda somos amigas há muitos anos Eu sempre fui adepta do Espiritismo, mas ela não De repente ela vem e fala com a filha Isso tudo está transtornando a mente da coitada Porque ela não acredita, não aceita Não adianta, eu tenho formação católica Toda a minha família é católica, meus pais, meus avós Eu acredito sim, mas nem no Espírito Santo Eu acredito em Deus Dona Lucinda, a senhora disse também Que a Lucimar a levou até a Joelma E mostrou o corpo dela Não é isso? Levou não, transportou Para os Espíritos não existem dimensões de tempo e espaço Isso se chama transporte Transporte ou não? Como pode alguém morrer? Desencarnar, como dizem E depois no mesmo dia aparecer Transportar, sei lá Deve ser uma alucinação Ou algum problema psicológico, não sei Mas é lógico O Walter tem razão Ao que parece O senhor não acredita mesmo, não é, senhor Walter? Ao contrário Acredito que todas as religiões têm a mesma finalidade E respeito profundamente o Espiritismo Tá, ok Não tem problema A única maneira de tranquilizá-la é falando com Chico Xavier E pronto É isso mesmo Na próxima sexta-feira nós vamos viajar para Uberaba Eu pago todas as despesas E você vai dirigindo o meu carro, Alfredo A verdade ou a mentira Seja o que Deus quiser Olha aí, pessoal Uberaba à vista É, pelo giro Graças a Deus Esse é o Parque Fernando Costa Um dos mais famosos da região Olha aí, eu acho que você já era feliz Por que estamos saindo da cidade? É um abacateiro fica mesmo um pouco retirado. E é aqui que o Chico, há 30 anos, faz a peregrinação para ajudar os pobres. Vamos lá, Dona Tereza. Cansada? Chegamos. Na volta, na volta você dirige, tá? Tá bom, pode deixar comigo. Nossa, quanta gente! Meu Deus, mas quanta gente que está aqui, nossa! Que multidão, será que essa gente toda aí vai consultar? A gente não sai daqui hoje. Que movimento, hein? É, aos sábados ele pessoalmente distribui aqui gêneros e alimentos. Como vamos falar com ele? É, o atendimento é um pouco demorado, tem que organizar tudo. Que coisa? Primeiramente, a gente tem que tirar uma senha aí com o Cabo Chechel. Quem é o Cabo Chechel? É o que organiza tudo aí. Ah, sim. Tem pessoal, o Chico vem vindo. E você, por favor, lá. Sim, senhor. Você deu uma mãozinha também e você fique aqui, tá? Venha. Olha, são eles. Veja. Venha, vamos cumprimentá-lo. É ele. Ah, meu Deus. É o nosso querido Chico Xavier. Salve! Essa é a minha amiga. Ela queria muito Chico, muito prazer. Deus abençoe o senhor. Muito obrigada. E o que ele disse? Ele se comunicou com ela. Ele disse que a Lucy Márcia também. Foi sim, eu ouvi. É impressionante. Oh, meu Deus, meu Deus. E o que mais ele disse? Ele disse que ela deixou alguma coisa que vai ser possível fazer a comunicação espiritual com ela. O que a senhora está falando? Não sei. Eu não me lembro de nada. Parece que ele deixou uma cartolina em alguma palavra. Sim, não. E adeus. Peraí, mãe. Eu me lembro que certa vez, ao entrar no quarto, percebi que ela escrevia alguma coisa em uma cartolina. Ela quis disfarçar. Mas eu percebi muito bem. Sim, foi isso. Vamos procurar. Sim, mãe. Fique calma. Nós vamos procurar. Vamos embora. Meu Deus. Vamos procurar mais com calma, tá? Então, vamos procurar. Meu Deus! Vejam! Exatamente como Chico descreveu. Mas ele não sabia de nada. Isso vem provar a autenticidade da intervenção mediúnica de Chico Xavier. Mas e agora? Como é que nós vamos nos comunicar com ela através dessas cartolinas? A comunicação com os espíritos através do mecanismo do abecedário é conhecida, mas não é conveniente, além de ser muito perigosa. Gente, por favor, gente, eu estou muito confusa, gente. Tá bom, achamos a cartolina. E agora, senhora que entende de espiritismo, como que a gente pode se comunicar com a Lúcia Mar? É necessário a gente procurar um médium de efeitos físicos, o que não vai ser fácil. Mas por que, dona Tereza? Vamos voltar quinta-feira e falar com o Chico Xavier. É, é lógico. É, eu também acho. E você faria isso por mim, Walter? Lógico, dona Lucinda. Interessa a todos nós. Lógico, dona Lucinda. Lógico, dona Lucinda. Lógico, dona Tereza. Lógico, dona Tereza. Querida mãezinha, meu querido Alfredo, primeiro a bênção que peço a Deus em nosso auxílio e a bênção que rogo a todos os meus familiares e amigos, agora que tomo lápis com o apoio do grande médium, tudo me sensibiliza em excesso, tudo me faz recuar para rever, tudo atravessei com a prece no coração, o calor era demasiado para que fosse sentido, especialmente por mim. E posso dizer, querida mãezinha, que um grande torpor me invadiu pouco a pouco. Compreendi que não estávamos à beira de uma libertação para o mundo, e sim à margem da vida espiritual. Senhor Onipotente, que a tua misericórdia se estenda a sua vida. Sobre os nossos irmãos que acabam de deixar a terra, que a tua luz brilhe para eles, tira-os das trevas, abre-lhes os olhos e os ouvidos, que os bons espíritos os cerquem e lhes façam ouvir palavras de paz e de esperança. Onde é que eu estou? Calma, fique tranquila. Agora está tudo bem. Quem é, senhor? Seu avô Alfredo, filha. Tu quer dizer que eu... mamãe... Alfredo, eu quero vê-los. Minha filha, você vai vê-los. Mas tenha ciência de que é necessário esquecer a ilusão de ainda estar num corpo físico. Minha mãe. Minha filha, neste momento seu irmão já encontrou seu corpo físico. E sua mãe está a caminho de um hospital, na esperança de revê-la ainda na sua vida física. E você tem permissão para avisá-la. Eu irei, vovó. Não chore, minha filha. É preciso que você se mantenha calma e forte para fortalecer o seu irmão e a sua mãe. Principalmente a sua mãe. Eu vou e conheço aquela moça. E Regina trabalhou comigo. Por que eu tenho essa permissão e ela está assim? Ela também não pode avisar os seus? No curso de aprendizado no educandário humano, existem vários graus. E você já passou por muitos deles. Ela ainda não. Mas chegará a sua vez. Ela está sendo preparada. Vamos, minha filha. E assim, querida mãezinha, evitando que a senhora tivesse emoções, que poderiam ser de consequências mais graves, cumpri essa missão. Querida mãezinha, peço a Jesus, nos abençoe. Não tenha estado ausente. A senhora se recorda que antes daquele dia, da prova final... Eu voltei ao serviço para atrasar o meu acesso aos estudos universitários. Não poderei imobilizar-me aqui. Onde tanto trabalho e estudo me chamam. Para estudar e servir. E temer coragem e fé a muita gente que está esmorecendo. Temos irmãos em fuga por toda parte. Muitos caíram em um desânimo e já não sabem caminhar. Outros se distanciaram do dever e paralisaram as mãos. Quando não revelaram o coração do próprio peito. Do próprio peito. Mensagem. De paz e de amor. De muito planejamento e fé em mesa espiritual. Para todos aqueles que aspiram receber notícias da verdade. A verdade que impera nas duas vidas. A vida que vivemos no mundo. E aquela hoje que continuamos no plano das realizações maiores. E se complementam em uma vida só. Mãezinho. Acompanhe-lhe os passos. Eu não preciso dizer que sede todas as provas. Entreguemos todas as leitas a Deus. E qualquer uma delas. Mais nos parecerá uma pluma iluminosa. A agasalhar-nos os corações. Esse filme foi um presente que eu ganhei de Deus. É engraçado que quando me chamaram para fazer o filme. Eu falei. Mas. Como é que vocês conseguiram. Autorização para fazer o filme. Ela falou. Não. Falamos com a mãe dela. E ela disse que só autorizaria se a própria filha autorizasse. Por uma psicografia. Eu falei. É que interessante. Então. Eu posso ver. Essa psicografia. E quando eu li. Quem me convenceu a fazer o filme. Na verdade foi ela mesma. Foi a Volkmar. Quando eu li a psicografia. Ela dizia que. Se as pessoas que fizessem o filme. Fizessem como uma bandeira de fé. Para a espiritualidade. Para que as pessoas pudessem encarar a morte de uma outra forma. Não como um fim. Mas como uma passagem para uma outra dimensão. Que pudessem alimentar nas pessoas. Essa esperança. Da continuidade da existência. Que não só ela autorizaria. Como ela ajudaria. Na realização do filme. Aquilo me tocou. De uma forma especial. E eu assumi um pouco essa bandeira. De fé. Nossa. Mas se ela acha isso. Então eu. Eu vou fazer dentro desse espírito. O filme. E foi incrível. Porque é um filme. Que foi realmente meu primeiro filme. Eu era muito jovem. Uma menina. Tinha sei lá. 16 anos de idade. E. Me marcou a vida inteira. Hoje eu ainda encontro pessoas na rua. Que me falam. Do Joelma. Motoristas de táxi. Professores. Donos de empresa. Assistentes de direção. Pessoas que até. Vem ao trabalhar comigo. Usam um pouco esse filme. Como uma referência. Então esse filme. Me deu. Foi muito mais do que um filme. Me deu oportunidade de. De. Estar ligada a toda essa doutrina. Que eu. Que eu acredito tanto. Faço parte de uma família espírita. Então. Tenho essa. Visão de mundo. Então eu me senti muito útil. De realizar esse filme. De participar da realização desse filme. Porque eu acho que todos nós de alguma forma. Talvez inspirados por ela mesma. Assumimos essa bandeira de fé. Para realizar esse trabalho. Como eu falei anteriormente. Eu faço parte de uma família espírita. E o Chico costumava fazer. Algumas chás beneficentes em São Paulo. Para arrecadar dinheiro. Ele fazia psicografias em público. Então as pessoas iam lá. Tomavam chá com ele. Presenciavam uma manifestação de psicografia. E. Era muito comum isso em São Paulo. E eu fui algumas. Algumas vezes. Alguns desses chás com a minha mãe. Acompanhando minha mãe. E quase todas as vezes que nós íamos. Ele acabava chamando os artistas presentes para o palco. E. Naturalmente. Por sermos espíritas. Nós não estávamos ali. Para ver a manifestação. Ou para mostrar a nossa. De alguma forma. Nós participávamos do trabalho. Porque ficávamos orando o tempo todo. Ficávamos em concentração. E eu me lembro de. Mais de uma vez. De ele nos agradecer. Pela participação do trabalho. Isso sim. Muito. Rapidamente. Porque era. O assédio a ele. Era muito grande. As pessoas tinham uma necessidade muito grande. De tocá-lo. De conversar com ele. De dividir de certa maneira com ele. Os seus problemas. O motivo de terem ido até lá. E ele. E eu lembro que nós não íamos lá para isso. Nós íamos lá para. Estarmos perto dele. Para de alguma forma. Realmente ajudarmos ao trabalho que ele estava realizando. Era tão bonito o que ele estava fazendo. E todas as vezes que nós íamos com essa intenção. Ele acabava dando um sinal de que ele tinha percebido. Que nós estávamos lá para ajudá-lo. E que ele acabava nos agradecendo por estarmos ali. E era uma emoção muito grande estar perto dele. Porque ele realmente emanava uma aura de luz. Uma aura de fé e esperança. Que está impregnado em toda a obra que ele realizou. E eu tenho certeza que todas as pessoas que o conheceram pessoalmente. Que tiveram essa oportunidade. Ficaram impressionados com essa vibração. Com essa energia que realmente ele passava para todos nós que estávamos ali presentes. E que era uma energia de paz, de harmonia muito grande. Assim, realmente é uma pessoa com Deus muito próxima. Deus no coração. Olha, o espiritismo começou na minha família através da minha bisavó. Minha bisavó era muito espírita. Era ligada na época a doutor Bezerra de Menezes. E meu tio, filho dessa minha bisavó, também era muito espírita. Minha mãe nasceu pelas mãos da minha bisavó e do meu tio incorporando o doutor Bezerra de Menezes. A gente costuma dizer que a mamãe veio ao mundo já amparada pelas mãos do próprio doutor Bezerra de Menezes. E ele foi sempre uma figura muito... um protetor da família. E através dele, quando esse meu tio faleceu, ele era um tio muito querido de todos. E as mulheres da família, minha avó, minha outra tia, minha mãe, sentiram muito a perda desse tio. Eu era muito criança nessa época. Eu lembro dele, lembro da energia dele, mas eu não... ele faleceu, eu era muito criança. Mas minha mãe, minha avó e minha tia ficaram muito mexidas com essa perda. E as amigas de minha mãe falaram, vocês não podem encarar dessa forma, né? Essa perda. Vocês são de família espírita. Como é que vocês estão assim? Ah, mas eu... Minha mãe queria um padre para consolá-la, porque ela... Quem era realmente, exercia realmente o espiritismo era a minha bisavó, né? Quando a minha bisavó faleceu, tinha esse tio. Sempre se falou da espiritualidade, mas não tinha aquela prática, né? Com a morte desse tio, isso se transformou. Porque nós chegamos até o doutor Leucádio, de Curitiba, e ele chegou na casa de minha mãe, dizendo que estava chegando lá, amando de um amigo da família, que era o doutor Bezerro de Menezes. Aí elas ficaram um pouco assim, porque ninguém tinha falado nada sobre isso, né? Médio, na verdade, Mauri, né? E mamãe ficou muito assim, mexida com a chegada dele. E ele chegou para conversar, começaram a conversar, conversa daqui, conversa dali. Minha mãe falou, nossa, eu acho que eu estou muito nervosa, porque eu estou sentindo um tremor estranho, assim, né? Eu estou querendo abrir meus braços, não estou conseguindo. Eu vou dizer que eu estou nervosa. Quando ela falou, teve assim, um impulso de eu vou dizer, ela se sentiu abraçada. E meu tio veio consolar minha avó e minha tia. Através de minha mãe. Aquilo foi muito forte. Foi muito forte para elas, claro. Foi muito forte para minha mãe também. E a partir desse momento, iniciou-se uma ligação muito forte de minha mãe com Mauri, que é o médium de Curitiba, Mauri Rodrigues da Cruz, que recebe o espírito de doutor Leucato José Corrêa. A partir daí, ele falou assim, olha, não é à toa que nós viemos aqui, eu acho que nós temos que realizar um trabalho juntos. E aí, então, a mãe começou, sim, a ir à Sociedade Brasileira de Todos os Espíritas, começou a se desenvolver. E a mãe sempre foi uma médium maravilhosa. E a partir desse episódio, ela realmente, então, começou a se desenvolver. E trabalha até hoje. Hoje em dia, ela preside a Casa da Fraternidade de São Paulo. Dizem que o Brasil é a pátria do Evangelho e o coração do mundo. Porque o Brasil é um país bem-aventurado. É um país cheio de fé. A fé é uma energia muito poderosa. E quando a gente acredita no poder que essa fé tem, ela fica mais poderosa ainda. Então, quando a gente entende um pouquinho o que significa energia, o que significa espiritualidade, o que significa escolha, livre-arbítrio, o que significa lei, consequência, ação, reação, causa e efeito, karma, é como você vive a sua própria vida. Você pode, em todo momento da sua vida, escolher viver bem ou ruim. Tudo o que você está vivendo, o seu trabalho, acordar de manhã, você pode escolher, hoje eu vou ser bem-humorada ou não, hoje eu estou mal-humorada, vou viver assim. E você vê que todas as filosofias, o budismo, por exemplo, eles exaltam a transitoriedade, que nada é fixo, tudo está em constante mutação. A própria física quântica vem comprovar isso, né? A própria descoberta dos fractais, o próprio caos, existe uma ordem dentro do caos, não é tão caótico assim como as pessoas imaginam, né? Ou seja, existe uma ordem por trás de todas as coisas, mesmo que a gente não conheça, a gente pressente essa ordem. Eu acho que o mundo vem pressentindo um pouco essa necessidade de conhecer um pouco mais, ampliar os seus limites. Quando eu digo ampliar os seus limites, também ampliar o limite da matéria. É colocar o espírito junto desse conceito de existência. Você amplia também a sua visão de dimensão. Nós vivemos aqui e agora em várias dimensões diferentes. Faz com que você entenda, talvez, o que significa o passado e o futuro. Podem ser dimensões diferentes, não necessariamente num outro lugar, talvez no mesmo lugar, mas só numa outra dimensão. Aí você começa a ver as obras de ficção científica e os grandes artistas do mundo, que são grandes mensageiros desse conhecimento que está vibrando no cosmos. São todos grandes médiuns, eu acho. Eu acho que o grande médiun, na verdade, é uma grande antena que capta esse conhecimento que está acontecendo no mundo e os grandes artistas em todos os sentidos, não só os escritores ou os pintores, os músicos, os atores, os diretores, eles pressentem isso e acabam colocando na sua obra um pouco desse conceito. E vai chegando cada vez mais perto do público esse conceito. É o conceito da divisão de sabedoria. Eu sou uma espírita praticante do cotidiano. Eu pratico o espiritismo todos os dias, quando eu acordo de manhã, nas minhas orações, nas minhas atitudes. Eu acho que a atitude espírita, ela tem a sua importância. Eu já conhecia, já trabalhava com o Sousa Lima, na Estita Tendéa Celso. Nessa época, eu era assistente de estúdio e ele era cinegrafista, por incrível que pareça, aquelas câmeras Bell Allwell, né? E era a única maneira do telejornal. E, evidentemente, nosso conhecimento começou aí. Depois, posteriormente, ele montou uma produtora e realizei alguns trabalhos com ele. Ele foi, claro, galgando devagar pela sua grande capacidade e a grande honestidade nas suas realizações. E eu estava, na época, terminando um filme chamado O Outro Lado do Crime. E o Sousa, pela nossa amizade de época de televisão, ele foi me procurar na Topazio. Era na rua Rui Barbosa. Eu falei, Cunha, como é que está? Eu falei, olha, estou terminando, tenho uma proposta para você. Então, ele tinha um estúdio aqui na rua Rosa e Silva. E lá fomos nós, eu, meu companheiro Jesse James, que a gente sempre trabalhando várias vezes como parceria em vários programas. Ele falou, quero o Jesse também, tudo bem. Fomos almoçar. Ele tinha um projeto de um filme rural. Porque a Topazio, na época, com o Moracido Val, eles realizavam O Menino da Porteira, que foi um grande clássico, O Mago de Boiadeiro. E ele tinha um roteiro sertanejo. Como eu tinha dirigido anteriormente um filme chamado Chumbo Quente, com o Léo Canto e o Robertinho, que, evidentemente, fez um sucesso até relativamente muito bem. Ele falou, olha, o Marcelo Costa, esse apresentador de televisão, tem uma história. Eu falei, tudo bem, se me deixa. Vamos almoçar. Então, vamos almoçar. Isso, aí já veio uma coisa, que é o destino. Eu estou almoçando, quase terminando o almoço, no restaurante. Entra um amigo do Souza. Ô, Souza, como vai? Tudo bem? Ele disse, tudo bem, olha. E ele nem me conhecia. E ele rapidamente estava saindo com outras pessoas. O Souza falou, Souza, puxa, você que filmou aquele incêndio do Joelma, eu quero te mostrar uma coisa. Aí o Souza falou, pô, a gente estava em pleno conversação preliminar de um projeto, de um filme rural. E ele tirou um livro. Ele falou, olha, tenho dois. Isso aqui, a minha mulher é espírita. Eu quero que você leia isso aqui. Aí o Souza falou, mas, bom, claro, era um amigo. Aí o livro chamava-se Somos Seis. Uma psicografia do Chico Xavier que relatava seis personagens que pereceram. Aliás, todo mundo, eu sou kardecista, todo mundo conhece esse livro. O Souza, que realmente, aliás, eu nunca soube realmente qual, ele era muito reservado nessa época. O Souza parou, olhou, e eu, como já era, quer dizer, eu falei, puxa, mas eu não conhecia. Aí ele falou, mas que se trata? Não, você tem um documentário maravilhoso, você vendeu, mas leia. Aí, foi paralisou, foi como se fosse um passe de mágica impressionante. E a partir desse momento, eu olhei para o Souza, ele olhou para mim, morreu o projeto do filme sertanejo. E foi o início do Joelma, 23º andar. Você sabe que a luz é o fator primordial em gravação, principalmente quando a captação de imagem é película. O vídeo até, ele tem uma adesão muito maior. Mas película, não. Nós estávamos em Uberaba, o Chico Xavier falou, olha, eu não posso, meus filhos, interromper as minhas funções normais. Muito bem. Então, vocês usem a dimensão. Se as pessoas que conhecem sabem que até hoje está lá, a mesma dimensão não foi, ninguém mexeu em nada. Ela deve ter, mas aproximadamente o público presente não passa de 80 pessoas, ou significa que não teria mais do que 90 metros, 90 metros de extensão por 7, 8 metros. Muito bem. Portioli, diretor de fotografia, disse, olha, então, mas como o mínimo? Aí ele falou, olha, o mínimo. Aí o Portioli colocou um spot de mil aqui, outro de mil ali, um de 500 ali e outro de 500. E, numa reunião, disse, olha, é o seguinte, isso aí tem que revelar 500 asas na época, porque era 5247, que hoje já tem os filmes para noturno, então, modificou totalmente. Mas teria que revelar, mesmo assim, teria que ter uma granulação. Tinha os atores, Liana Duval, tinha a Bete e tal, que teria que entrar nesse clima e tudo. Aí aconteceu o seguinte, o Chico, 8 horas, e a gente colocamos a câmera no meio, ela imove no tripé, e o Chico ali, e exatamente 8, 8 e 5 começou a sessão. E ele, com a mão posta, psicografando, foi psicografando e tal, e nós, aliás, a Liana Duval, o outro ator que fazia, o Antônio Petain, e a câmera focalizando, tudo bem. E ele, naquela emoção, porque no final, aí era um problema, ele não podia falar, olha, eu não posso falar nada, vocês vão filmar, apenas eu no trabalho. Se eu falar alguma coisa, aí era o problema de dublar ele, mas até aí nós estávamos lá dentro, lotado, e gravamos, gravamos, gravamos. E fomos gravando, passou 20 minutos, paralisou a sessão. Aí, paralisou, ele parou de psicografar, veio um assistente até nós com uma mensagem. Aos produtores, aos realizadores, por gentileza, apague essas duas luzes fortes, porque está atrapalhando os trabalhos. Aí, foi um choque, porque não teria condições, tecnicamente, isso é impossível, tecnicamente. Aí, o Portioli falou, bom, então agora eu vou tomar cerveja, porque acabou a filmagem. Ah, claro. Aí, imediatamente, eu fiquei olhando para o Souza, o Souza olhando para mim, aí, e ele falou, olha, aí escrevemos assim, sem essas luzes, não podemos continuar o trabalho, foi, aí ele leu, quer dizer, mentalmente, porque ele não lê, né? Aí, reiniciou, parou de novo, todo mundo olhando, quer dizer, foi uma situação fantástica. Aí, ele veio e disse, pode deixar essas duas luzes, que não há problema. Tecnicamente, é impossível ter essas duas de mil. Aí, o Portioli, que era meio ateu, que Deus tenha ele em bom lugar, Portioli, que você foi um grande profissional, disse, aí ficou aquele impasse, o Chico, ele parou de escrever, e aquela situação incômoda, isso já passou. Aí, reunimos rapidamente, o Portioli falou, bom, eu vou embora, tinha o assistente dele, aí, o Souza Lima, e eu, falei, pô, mas se veio uma mensagem, o Portioli falou, olha, eu admiro você, Clericunha, admiro você, o Souza Lima, que você fez milhões de comerciais, mas eu tenho um nome a zelar, é meu nome como diretor de fotografia, isso não existe laboratório no mundo que possa, porque vai sair borrões, quer dizer, borrões, ainda bem que nós filmamos os atores aqui, como é que você quer fazer, pô, você está me chamando de quê? De incompetente, ou você acha que eu vou assinar? E ficou bravo e falou, olha, faça o que você quiser, e saiu fora, e falou, pô, o Mauri, falou, o Mauri, você, aí o Souza falou, não, você está sendo pago, você vai fazer, eu falei, pô, Portioli, falou, não quero saber, saiu fora. Aí, aí voltamos, porque estava aquela situação incômoda, a Mauri, aí apagou, tudo bem, ficou só as duas, quer dizer, era praticamente impossível. Aí o Souza falou, olha, o Jesse James, o Alta Produção, todo mundo acreditando, e nós acreditamos, e acertamos, vamos fazer. Continuou a filmagem, muito bem. E em Uberaba, chegamos mostrando a chegada, tudo externo, ele no parque distribuindo dinheiro, porque ele sempre faz isso para os pobres, isso era tudo dia, muito bem. Aí, não tinha mais o que filmar, e nós não podíamos tirar a câmera e ficamos, quando foi, era impressionante, porque era três e meia da manhã, o Chico sem parar, sem parar, e ele tomando, parou um minuto para tomar alguma coisa. Muito bem, terminou isso, agora, o que é fantástico é isso aqui. Todo mundo é curioso para ver o resultado disso, e o Portioli convicto de que não ia sair, e tecnicamente não ia sair. Claro que não ia sair, não existe laboratório no mundo na época que poderia fazer isso. Chegamos todo mundo na Líder, aí, por incrível que pareça, entrou todas as externas, o Chico distribuindo, dia. Quando entrou essa sequência, foi algo que o Portioli e todo mundo ficou petrificado. Uma luz, que isso está no filme, isso eu desafio qualquer diretor de fotografia, desafio qualquer um de televisão, de cinema, veja o filme, porque se não acreditam, então vejam isso, porque está lá, está registrado, porque o filme é eterno, está aí. Uma luz maravilhosa, uma luz azulada, como se tivesse mais luz do que era, porque na realidade, os técnicos da Líder falaram, é impossível, vocês estão mentindo. Isso não é mentira, isso é uma grande verdade. E todos nós ficamos como vivos, e eu, por exemplo, chorei, como o Portioli saiu, porque foi uma comoção geral. No incêndio do Joelma, o Sousa Lima foi o primeiro a chegar, porque a firma que ele tinha era muito próxima à localização do Joelma. Então, ele chegou praticamente uns 40 minutos antes de outras equipes de reportagem. E, nesse momento, ele pôde registrar cenas inéditas, assim como também pôde ajudar com a sua equipe as pessoas que necessitavam naquele momento. Necessitavam de ajuda para poder sair daquele início, que depois se formou um incêndio muito grande. Foi muito importante a contribuição dessa filmagem, por quê? Porque, através dessa filmagem, houve uma reciclagem, houve uma mudança de equipamento, apropriado, então, para o salvamento das pessoas, caso houvesse um acidente ou incêndio dessa proporção. O filme teve um sucesso de bilheteria muito grande, não só na cidade de São Paulo, quanto nas outras cidades, no interior e em outras cidades. As pessoas tinham muito interesse em ver o filme e até em estar comparando com o acidente, com o que tinha acontecido há tão pouco tempo. E, durante muito tempo, o filme foi passado nos cinemas e foi visto por um grande número de pessoas. Eu tenho boas recordações, inclusive, desse filme. Aliás, é bom destacar que ele é baseado numa mensagem de uma jovem que morreu queimada no edifício Joelma. Essa mensagem está no livro Somos Seis. E essa mensagem é muito significativa, tem aspectos muito interessantes da jovem se dirigindo à mãe, que, naturalmente, ainda estava abalada e quase que inconformada com a sua morte. Ela explicando que era um problema cármico, que ela tinha que passar por aquilo, que nada aconteceu por acaso, que ela ficasse tranquila, que ela estava muito bem na espiritualidade. E que o seu problema, na verdade, não era a sua situação no mundo espiritual, que ela estava muito bem. O problema era a mãe, que ficava com aquelas reminiscências, com aquela tristeza, aquela angústia. Mamãe, cada vez que a senhora lembra de mim morrendo, queimada, eu me sinto assim, diz ela para mim. Então, foi uma mensagem muito sugestiva, muito esclarecedora, a respeito, inclusive, dessas situações que afligem muitas famílias. Demonstrando que tudo tem uma razão de ser, as coisas não acontecem por acaso. As pessoas estão muito interessadas, muito necessitadas, inclusive, de saber por que essas coisas acontecem, determinadas tragédias e problemas graves e mortes prematuras. Por que acontece isso? Por que Deus permite que aconteça? Então, um filme como Joelma, ele é profundamente esclarecedor. E, ao mesmo tempo em que ele é esclarecedor, ele é uma divulgação da própria doutrina espírita. Eu tenho me batido muito com os confrades e encontros que a gente faz. Gente, nós temos que entrar na mídia, temos que entrar na mídia, televisão, rádio, jornais. Então, o que está faltando no espiritismo é justamente nós avançarmos na mídia. E temos, assim, um material como o Joelma, que a gente possa oferecer ao público. E é impressionante como o público fica sensibilizado. As pessoas não são espíritas como participantes, como aceitação do espiritismo, mas são espíritas nas ideias. Não vê que o espiritismo é profundamente lógico no explicar essas situações que religião nenhuma explica. Como é que a gente vai dizer que Deus é justo e permite que essas coisas aconteçam? Como é que uma religião vai explicar? Então, os seus líderes dizem, não, isso é mistério, isso é coisa de Deus. Nós não queremos mistérios, nós queremos soluções para os nossos problemas. Explicações coerentes que realmente atendam às nossas necessidades. O filme Joelma é um exemplo típico de quanto nós podemos fazer pela divulgação da doutrina, na medida em que enveredarmos por esse terreno. Explicações coerentes que realmente atendam às nossas necessidades.